Voltamos com o Papo de Juventude, hoje a nossa conversa é sobre consumo sustentável. Eu vou conversar agora, falar um pouquinho de moda aí, né, porque a questão do consumo está muito direcionado à moda. Eu vou conversar com a Mayra. Mayra, como que funciona o seu projeto da Amig Jeans? Vocês usam jeans para reciclar isso? Então, a Amig Jeans, o nosso projeto é um projeto de moda sustentável. Nós reaproveitamos o jeans que é descartado. Na verdade, nós garimpamos, recebemos doações dos clientes que hoje eles doam em troca de desconto ou até mesmo levam o seu jeans para customizar com a gente na hora nos eventos. Nós não temos um ponto fixo. Atualmente, a gente participa de eventos de moda pelo Rio e nesses eventos os clientes e as pessoas têm a possibilidade de estar criando com a gente. A gente abre essa oportunidade da pessoa levar o seu jeans, que seria descartável em casa, seria descartado, e transforma com a gente na hora. Pensa numa possibilidade para salvar aquela peça. Ou então, o cliente doa em troca do desconto de uma peça nossa, que é uma peça nova. É um pouco irônico dizer, mas assim, a gente transforma a peça descartada, que seria uma peça antiga, original da década de 70, 80, a gente consegue pegar essas riquezas e transformá-las a partir de lavagem artesanal. Nós fazemos toda a transformação dela com uma aplicação de tecido, pintura. Uma forma de modernizar. Uma forma de transformar essa peça numa peça nova e atraente. Até porque toda peça descartada de jeans, ela vem com defeito do tempo, com manchas de décadas e tudo mais. E aí a gente transforma esses defeitos em qualidades. E assim, conquistamos esse público que a gente tem a partir desse ponto. E esse seu look é todo mid-jins. O meu look é todo mid-jins. E tá tendo muita adesão? Você tá vendo que o pessoal tá curtindo essa ideia? Então, graças a Deus, sim. Inicialmente foi bem complicado, porque assim, chegar com um projeto de que a roupa é reutilizada, infelizmente a gente já tem, já espera, esperava das pessoas essa questão de ser uma peça descartada, uma peça que não é nova, não foi produzida na indústria. E aí, inicialmente foi complicado. Hoje em dia, a gente já tá bem contente com o resultado. Nós conseguimos participar de diversos concursos, conquistamos alguns prêmios em relação à sustentabilidade. E as pessoas têm visto a gente com outros olhos. Na moda, a gente tem a questão do desejo do consumo, né? As pessoas têm muita questão de querer consumir. Então, a gente tá querendo gerar no nosso cliente o desejo do consumo consciente. Que é o que a gente quer, o que a gente levanta a bandeira da moda sustentável. Então, o nosso cliente, ele já vem, já vem informado. Porque a gente já tá num século, a gente já tá numa geração em que a gente, em que as pessoas querem reconstruir, querem fazer você mesma. As pessoas querem reaproveitar mesmo, né? É a questão do desperdício, né? Isso. E nós que somos do subúrbio do Rio de Janeiro, a gente cresceu num ambiente familiar de que passava roupa de geração pra geração. Então, eu, mas as sócias da MIG, que é a Isabela Maria e a Luana Depp, a gente cresceu nesse meio. Cresceu no meio em que eu cresci, mas eu passo a roupa pra minha irmã e daí por diante. Então, a gente já vinha com essa questão do consumo consciente sem perceber. E aí, quando nós tivemos a oportunidade de criar um negócio, foi assim, foi muito natural. A gente querer e ter essa ansiedade de criar algo que motive isso nas pessoas. Então, a MIGDINS vem pra isso, vem pra alertar as pessoas, pra abrir os olhos do nosso público em relação ao consumo consciente. É ter o desejo de ter algo que vá fazer o bem pro planeta e pra nossa geração. Muito bacana, né? Eu acho a ideia de vocês genial. Porque recicle o seu jeans. que um dia pode ser, recicle a sua roupa. Estava aqui me lembrando que ontem chegou um cidadão na minha sala e ele reclamou que passou em algum lugar e a conta do terno ficou lascada por um prego, etc. Aí eu falei, leva numa cerzedeira. Aí ficou todo mundo rindo. Onde é que tem cerzedeira? Era uma pessoa que fazia uma tricotagenzinha assim e ficava lá bonitinho. Hoje, praticamente, as pessoas não conhecem mais nem o que é agulha, o que é dedal. A camisa perde um botão, fica lá pendurada porque ninguém mais sabe trocar um botão. E aí acaba isso sendo dado pra alguém, descartado, quando você podia reciclar. Eu acho que esse conceito é muito interessante. até porque você faz com que a roupa tenha o rosto da moda e tenha também o rosto que a pessoa quer. O estilo da pessoa. E assim, nós somos uma marca de slow fashion. A gente vive muito no mundo atual de muito fast fashion. As pessoas querem consumir, querem estar consumindo o tempo inteiro. Só que não sabem de onde vêm essas roupas baratas. Não sabem por quem passou, quem é a energia, ou então a produção daquela peça. O trabalho escravo. Foi infantil. A produção daquela peça é uma produção sofrida. Então, as pessoas que a gente tem conquistado e a gente tem tentado colocar na mente das pessoas, é o consumo do slow fashion, é o consumo de que você sabe quem fez a sua roupa, você sabe de onde ela veio e pra onde ela vai, você determina da melhor forma possível. Agora, o lixo também está muito ligado à sustentabilidade. Eu vou conversar com o Lucas, né, Lucas? Que é do ciclo orgânico, que trabalha com compostagem, né? Como que funciona esse trabalho de vocês, Lucas? Então, o ciclo orgânico, basicamente, é um negócio social que visa oferecer uma forma fácil e prática de qualquer pessoa transformar o seu lixo orgânico em adubo, né? Basicamente, como é que funciona? Você paga uma mensalidade, recebe um baldinho em casa, separa todo o seu lixo orgânico, que é resto de fruta, verdura, legume, casca de ovo, borra de café, por aí vai. Separa nesse baldinho e uma vez por semana a gente passa de bicicleta, no caso da pessoa, pra coletar o resíduo e transformar em adubo. Ou seja, o processo todo é sustentável, até a ida de bicicleta, né? Não é carro, é bicicleta. Aí a gente transforma em adubo e no final do mês tem um fechamento do ciclo, né? Assim, que a pessoa recebe de volta ou o adubo, ou uma mudinha de hortaliça, ou ela pode dar o adubo pra um agricultor. Bacana. E como é que está essa adesão aí do pessoal? Hoje a gente está trabalhando com 130 famílias que a gente está coletando resíduos. São 3 toneladas por mês de resíduo que a gente está produzindo. E a gente evitou a emissão de 5 toneladas de CO2, assim. O equivalente ao que os 5 carros produziriam durante um ano. Um ano. E aí é bacana, assim, que você vê essa transformação mesmo, assim. Além disso, a gente ainda pesa toda vez que a gente coleta o resíduo na casa de pessoa e informa no final do mês o quanto de resíduo que a gente coletou, o quanto de adubo que isso gerou e o quanto de emissões que evitaram também. E aí é uma forma a mais da pessoa perceber qual o impacto que tem, assim, só de uma transformação dela sozinha e todo mundo junto. Ela consegue ver o resultado, né? Vocês dão esse retorno. Mas como que surgiu essa ideia de vocês de focar nessa questão da compostagem? Tá. Então, eu estou terminando a faculdade de engenharia ambiental agora. E eu participei durante muito tempo de um projeto de extensão que a gente trabalhava com compostagem. E nesse projeto eu trazia o meu lixo de casa num baldinho de margarina. Levava de Ipanema até o fundão no ônibus. E aí foi muito bacana ver dentro de casa a transformação do pessoal. Perceber a quantidade de resíduo que gera e ver que era possível transformar em terra e que era viável, que não dava trabalho, que era tranquilo. E ao longo do tempo fui vendo que cada vez tinha mais pessoas com o mesmo dilema, assim, né? De, pô, eu quero contribuir, eu quero dar um destino bacana pro meu lixo, mas eu não tenho tempo de ter o meu miocário em casa, eu não tenho conhecimento e tudo mais. E aí foi uma solução pra um problema. E é muito bacana uma coisa que você falou, que ele falou que começou a perceber a diferença dentro de casa. Muita gente pensa assim, ah, só eu fazendo não vai adiantar nada, né? Às vezes uma atitude, ah, mas não vai adiantar nada. E ele já disse, ah, dentro de casa eu já vi que tinha uma adesão. E não desistiu disso, né? Pegou essa ideia e quis expandir. Isso que é importante, né? As pessoas não desistirem que é possível ter uma consciência, atitudes e práticas sustentáveis. Ele escolheu uma região que tem casa. Se tem casa, tem terreno, que é a maré. E se tem terreno, cabe o adubo, ou pra ter uma pequena horta, ou até pras suas próprias árvores que tenham nesse terreno. Quer dizer, você faz aí também um ciclo completo. Eu tenho uma mania, diferente da sua. Como eu sou apaixonado por árvores, volto e meia caroço no meio da rua, eu pego e bato no bolso. Porque os caroços pra mim vão virar mudas. Principalmente quando são espécimes que eu gosto. Mas eu acho que isso é um processo mesmo. E você contagia as pessoas. E eu tenho tanta muda que eu tenho que ficar dando pras pessoas, porque eu não tenho mais onde plantar. A ideia toda passa pela mudança da forma de enxergar o seu resíduo. De você deixar de enxergar aquilo como um problema e passar a enxergar aquilo como solução. A gente não faz na maré. A camisa é de um projeto de extensão lá da FRJ. Mas seria ótimo se a gente chegasse lá na maré. Porque lá tem muita casa. Lá tem muita casa, muito resíduo. Daria um caminho interessante. Agora, tampas de garrafa podem virar cadeiras de rodas. É isso, Juliana? Então, são o lacrezinho das latinhas que podem ser transformados. O Rotary, no caso, o Rotaract, ele faz vários tipos de projetos sociais. Então, a gente pensa assim, poxa, eu quero ajudar a comunidade. Como que eu posso fazer isso? Aí você olha no seu dia a dia e você vê tanto lixo, tanto consumo excessivo. Inclusive, a gente fazendo uma limpeza de praias e rios, a gente viu, tem tanta coisa, tanta lata, tanta garrafa. E a latinha, esse lacre, ele tem um valor comercial muito grande. Então, foi pensado o quê? Vamos vender essas tampinhas, esse lacre, e com esse dinheiro vai ser revertido em vendas para cadeiras de rodas de pessoas que necessitam para poder ajudar a comunidade. Bacana. E como que surgiu também essa ideia de ajudar até quem precisa, né? É, então. O Rotary, ele já tem mais de 100 anos, e ele surgiu através do Paul Harris, que, visitando uma fazenda de um amigo, que ele viu, assim, ele foi passear pela fazenda, e ele falou assim, o amigo dele, ele se dava bem com todo mundo. Aí ele pensou, nossa, as pessoas de todas as classes sociais podem viver bem. Com isso, ele resolveu juntar alguns amigos dele, empresários, e transformar e falar, o que podemos fazer para melhorar a comunidade em que nós vivemos? E daí, foi surgindo outros clubes, que hoje é uma organização internacional, que a gente visa a melhor forma de ajudar a comunidade, inclusive reciclando as coisas. Temos projetos da Caixa de Leite, que essa caixa pode ser transformada em telha, que também é ajudada as comunidades. Deputado, diante de tantos projetos, de tantas ideias, de tantas vontades aqui, como que o senhor pode, de repente, contribuir aqui na LERJ com algum projeto de lei para a gente expandir esse consumo sustentável? Cada projeto tem uma qualidade específica. A questão dos copos tem ali uma possibilidade muito maior de produção de dispositivos legais, quer seja, inibir a produção do copo plástico, como também naquele conceito de quem polui e paga, você fazer com que não se utilize esse copo plástico, principalmente nos grandes eventos. Eu acho que daí pode nascer boas concepções. As pessoas hoje têm uma vocação de consumir absolutamente incrível. é capaz de pensar na verdade, eu me presenteei com tal objeto, porque um dia, esse hoje, eu estava triste, estava deprimido, como o consumo pudesse nos compensar emocionalmente e não compensa. Cada vez o ciclo vira mais. Ou seja, são projetos exemplares, que dá para trabalhar bastante, até aqui mesmo na LERJ. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, boa sorte, continuem incentivando esse consumo, sustentável no projeto de vocês. Obrigada pela sua participação, deputado. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo. Para rever este programa, acesse o nosso site www.tvalerje.tv. Nós também estamos no YouTube, é só acessar o canal da TV Alerje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva para a gente, papodejuventude, arroba tvalerje.tv. Até semana que vem, com mais Papo de Juventude para você. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho